Sinais misteriosos vindos de uma galáxia muito, muito distante intrigam os astrônomos. Seriam uma mensagem de uma civilização avançada ou fragmentos da explosão de uma estrela? O que parece uma coisa de ficção científica aconteceu de verdade. Quem conta os detalhes dessa história é o editor internacional Marcelo Favalli, especializado em assuntos internacionais, mas que hoje foi promovido a consultor intergaláctico, Marcelo. Boa noite pra você. Boa noite, Pablo. Então vou caprichar pra fazer jus a esse cargo que o Pablo acaba de me dar. Parece coisa de ficção científica, principalmente se a gente começa com essa frase que ficou notória aí pelos filmes do Star Wars, uma galáxia muito, muito distante. Não é exagero nenhum. O que aconteceu é o seguinte, 13 fragmentos de um tipo muito particular de um sinal de rádio foram captados recentemente por um satélite, por uma antena que está instalada na British Columbia que fica na parte britânica do Canadá. Só que isso não é raro acontecer, Pablo. Isso já aconteceu outras vezes. De sinais de rádio chegarem nessas antenas aí, como nós estamos vendo nas imagens que foram publicadas, aliás, na revista Nature, respeitadíssima mundialmente. Então, o que reforça que tudo isso é verdade. Mas voltando a falar dessas frequências, algo que chama atenção é que dentro dessas rajadas rápidas, de curtos intervalos entre uma e outra, houve repetições de padrão. E isso chamou a atenção dos cientistas. Por quê? Porque isso seria muito raro ter sido produzido espontaneamente na natureza. Então, há ainda uma possibilidade, algo que está permeando a imaginação dos cientistas, dos astrônomos, uma possibilidade mesmo que remota dessa repetição ter sido produzida artificialmente, por um tipo de tecnologia. Mas a gente vai adiante e existem ainda versões contraditórias sobre essa teoria. Eu falei agora há pouco, muito, muito distante, porque esse sinal viajou 1 bilhão e 500 milhões de anos-luz. Para quem não entende muito bem essa distância, embora contada em anos, é uma distância de espaço, não de tempo, mas é usado o tempo para contar o espaço, de tão grande que é. Ou seja, ela viajou no espaço 1 bilhão e meio de anos na velocidade da luz. É muito tempo isso? Sim, é muito tempo. A nossa civilização não existia. Sequer existia vida avançada no planeta Terra. Há 1 bilhão e 500 milhões de anos, havia no planeta Terra apenas uma vida muito primitiva, de formas multicelulares. Só para vocês terem uma ideia, os dinossauros apareceram há 225 milhões de anos. E esse sinal, que veio de uma galáxia muito, muito distante, viajou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, já temos aí uma hipótese, se é que foi produzido por uma forma de inteligência avançada, que conseguiu manipular um sinal de rádio, fazer repetições para chamar atenção, isso aconteceu há 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, essa suposta civilização é muito, muito mais antiga que nós. Aliás, nós, os homo sapiens, temos apenas 350 mil anos. Para vocês entenderem as diferenças, tanto de espaço, de distância, quanto de tempo. Agora, vamos explicar aí essas 13 rajadas rápidas de curto intervalo que foram recebidas aí por esse satélite, por esse centro de estudos cósmicos, que fica na British Columbia, no Canadá. Bom, não é a primeira vez que isso acontece. Num passado não muito distante, outros satélites espalhados pelo mundo já receberam, por exemplo, 60 sinais semelhantes como esse. E da outra vez, Pablo, também apareceram repetições desse sinal. Então, os cientistas, os astrônomos, por enquanto, só têm uma certeza, que eles têm muito poucos dados para entender como isso aconteceu. Mas, de novo, o que chama a atenção não são as rajadas rápidas de rádio que foram recebidas pelos satélites e pelos telescópios, e sim essa particularidade de repetições dentro desse espectro de rádio. Pois é, então existem poucos dados disponíveis, há muita coisa para chegar até lá. Mas aí você estava falando sobre as contradições com relação à tecnologia ou ao som natural dessas ondas de rádio. Então, o que os cientistas têm no momento, e é parte desse artigo que foi publicado nessa semana na revista Nature, é o seguinte, são o que eles conseguem trabalhar com esses dados que existem por enquanto. Então, o que se sabe é o seguinte, existem rajadas rápidas de rádio que vêm do espaço de muito longe. Isso já aconteceu algumas vezes, como eu falei aqui, mas são um tanto quanto raras. Agora, por que houve essa repetição dentro do espectro, mais recentemente, dessas 13 rajadas? Pode ser que essas rajadas tenham sido produzidas, essa onda de rádio tenha vindo parar aqui no nosso quintal, na nossa Via Láctea, no nosso Sistema Solar e no planeta Terra, produzida por uma estrela de nêutrons, que está a 1,5 bilhão de anos-luz daqui. Então, olha aqui, hipótese número 1, essa estrela muito densa e com um campo magnético muito grande, gira a uma enorme velocidade. Então, por essa característica, ela pode ter produzido um eco dentro dela, ter enviado um sinal e uma repetição muito rápida do mesmo sinal. Hipótese número 1. Hipótese número 2, que duas estrelas de nêutron, igualmente densas, com enormes campos magnéticos ao seu redor, se fundiram, se colidiram ou, de alguma maneira, se juntaram. Então, isso também poderia ter produzido, entre aspas, um eco do sinal e, por isso, repetições dentro desse espectro de sinal, nessas ondas de rádio que chegaram aqui no planeta Terra. A terceira hipótese, e a menos provável, segundo os astrônomos, é que isso veio de uma espaçonave há 1,5 bilhão de anos, uma tecnologia alienígena ainda pouco conhecida. Então, teria essa repetição sido produzida artificialmente, justamente para chamar a nossa atenção ou chamar a atenção de uma outra civilização que conseguisse interpretar esses dados. Bom, aí é que a comunidade científica se divide. Uma enorme quantidade de cientistas acredita nessas duas primeiras hipóteses das estrelas de nêutron. Uma pequena parcela mais esperançosa de achar que nós encontramos aí um sinal de vida alienígena, inteligente, avançada, como nós, possa ter produzido isso artificialmente para chamar a nossa atenção. É respeitada essa hipótese, mas uma parcela muito, muito pequena dos astrônomos. O que é consenso entre todos eles, ainda os dados são muito precários, são muito poucos, são muito raros para se chegar a uma conclusão mais sólida. Al Favalli, você como consultor intergaláctico deve ter também a sua teoria sobre isso, né? Eu tenho mais do que isso, eu tenho uma esperança. E eu não vou usar as minhas palavras, eu vou parafrasear aqui Carl Sagan, que é um astrônomo já morto, mas que deixou um enorme legado aí. Foi alguém que soube traduzir muito bem, um astrônomo norte-americano, soube traduzir muito bem essa linguagem complicada para pessoas leigas, assim como eu, o Pablo e vocês que nos assistem. Ele disse o seguinte, certa vez, em um de seus livros, aliás, se não houver vida inteligente em todo o universo, o universo nada mais é do que uma enorme perda de espaço aí, ocioso. Então, vamos esperar mais dados e conclusões aí de um futuro vindouro para que a gente possa entender se esses sinais de rádio são acidentes da natureza ou se foram produzidos por alguém que está numa galáxia muito, muito distante, Pablo. E para que tenhamos uma ideia dessa distância, a distância da Terra para o Sol é de aproximadamente 150 milhões de anos de luz. Pois é, nós estamos falando de 1,5 bilhão. A nossa próxima galáxia, nós estamos na Via Láctea, tá? A próxima galáxia aqui que nós temos é Andrômeda, está a 250 milhões de anos. Estamos falando de um sinal que andou 1,5 bilhão de anos-luz, muito mais do que todas as distâncias que nós temos aqui no nosso sistema solar, na nossa galáxia e nas nossas galáxias vizinhas. Ou seja, isso aconteceu há muito tempo, numa distância enorme, gigantesca, astronômica, com o perdão do trocadilho, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, termos um pouco mais de paciência, quem sabe mais 1,5 bilhão de anos para termos informações mais sólidas e saber o que eles querem nos dizer. O interessante é que você está viajando cada vez mais distante, porque semana passada você foi até a Lua 300 mil anos-luz. Pois é. E agora você vai a 1,5 bilhão. Esperemos então para amanhã, até onde nós vamos.